E como é que foi sair do SBT pra ir pra Globo? Porque aí é foda, né, pai? Você deu uma traída ou como é que foi essa... Ou que foi a parada? Eu não teve que ser a traída. Como foi a parada? Eu tive uma paixão ali pela Xuxa, ali, eu queria fazer cinema, queria... Uma paixão de dar uma cutuco? Não, a gente... Qual é a paixão? Era uma paixão platônica. Platônica, entendi, entendi. Eu olhava para ela, mas eu olhava para outro. Entendi, entendi, perfeito. Aí eu fui nesse embalo. Eu fui nesse embalo para fazer os filmes, sacou? Pô, era o príncipe, sacou? Eu não lembro que ele fazia os príncipes e tal. Mas não sabia que foi por isso que você saiu. É, fui naquela, pai. Não, mas aí você... O Sérgio Malandro, ele ocupou o horário que hoje é do Mion, né? O caldeirão do Hulk, né? Era esse horário, sábado na tarde, não era sábado na tarde? Era o horário do Chacrinha, o Chacrinha. Você entrou para substituir o Chacrinha? Para substituir o Chacrinha, não, porque era impossível substituir. Não, o horário, ocupar o horário, ocupar. De quatro mais seis, né? Eu lembro, eu adorava, inclusive eu adorava o seu programa. Show do Malandro. Show do Malandro. O pessoal ia cantar, ia explodir, aquela farinhada. As minas, já as minas mais gatas. A Chucha que te levou para lá para fazer o programa. É, é. Ou a Marlene. Eu só para fazer o filme. Não, não, eu fui para fazer o filme. Então é uma traída no Silvio Santos, entendeu? Não, não, jamais, jamais. Tu passou a perna no Silvio. Deu uma passada de perna. Não, não, jamais, 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 jamais. Então você tinha contrato com a SBT? Eu tinha um contrato, meu contrato estava vencendo, estava vencendo. Estava acabando. Estava acabando. Mas tu chamou o Silvio e falou, quero ir para a Globo. Não, não, aí eu falei, porra, a Globo me chamou. Porra, e a Chucha me chamando para fazer o filme e para fazer o programa. Estava blá 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 blá. Aí eu fui. Falei com o Silvio, filhado, falei, Silvio, estou indo. Mas eu filmei pela paixão, sacou? Aquela coisa meio... Entendi, você achou que ia passar a piroca mesmo. Não, jamais, 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 jamais. Não, não, você foi... Mas também teve aquela coisa de trabalhar na número um também, né? Tinha isso também. Eu, quando olho para uma mulher, eu não tenho negócio de piroca. Ele desconversa. Eu faço amor, cara. Faz amor, é verdade, Sérgio. Eu sou um cara, eu falo a Elosa, eu falo o G.T. Bonamu, B.C. Bocu. Eu falo, eu falo glu-glu. E agora eu estou transando, eu faço iê-iê, iê-iê, iê-iê. Bilo Teteia. Quando eu gosto, eu falo, Bilo Teteia. Aí ela fica toda arrepiada. São momentos de sério, Balo. Já fizeram com você, vó? Ei? Bilo Teteia, não? A vó, 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 vó. Outro dia, outro dia, eu estava transando com uma gata, bicho, aí bola aí, conheci a gata e tal, pá, comecei a transar com ela, pá, pá, aí falei, gozei, já gozou? Falei, rá, pegadinha no malé, não falei porra nenhuma. Elas gostam disso, elas gostam de dar risada, bicho. Quando você transa, você tem que fazer ela rir, bicho, sacou? Porque você tem que fazer ela rir de alguma forma, Bale. É. O sexo é uma... Você não viu o que saiu agora? O quê? O quartinho do malandro, pô. Você não viu as notícias, pô? Você não tem visto as notícias, pô? Quais notícias, malandro? Pô, o quartinho do malandro, que tem 50 atores de cinza, tem um quartinho secreto, pô. Olha isso. É, meu irmão. Algumas meninas já conheceram o quartinho do malandro. É na tua casa? É, na minha casa. Aí sim, malandro. Tem o quartinho, é, meu. Saiu tudo o que é... 50 tons de cinza do malandro. Ó, tudo isso pra não falar da Globo. Não, Bralha. Não, mas... Não tem mistério. Não tem mistério da Globo. Tanto que eu voltei depois pro SBT. Sim, sim. Eu fui pra lá pra fazer o show do malandro. E aí... Que era de tarde. Quem dirigia era a Marlene? Não, quem dirigia era o Boninho, Bralha. O Boninho? Meu irmão, sabe quem era bem os jurados na Globo? Regina Duarte, o Lima Duarte. Não, a Globo é foda, né? Flávia Alessandra, Flávia Alessandra. Caralho. Pô, é... Topzera, hein? Era, meu irmão, era... Topzera. E aí eu comecei a fazer o programa ali, de quatro às seis. Aí o Boninho me chamou. Um dia falou assim, Serginho, é o seguinte... E pior que foi engraçado esse dia, que eu estava lá na sala do Boninho. E, porra, ele me mandou me chamar e tal. E eu estou ali na antessala. E eu estou vendo os gritos dele, né, meu irmão? Pá, não vou mais admitir, porra, mais um ponto de audiência e tal. Aí eu falei, caramba... Aí eu falei pra moça lá, querida, melhor eu vir outro dia, né? Agora não. É um bagulho, porque você tem que saber onde você vai entrar, né, meu irmão? Lógico. Você não é besta, porra? Ele falou, vamos aguardar também, não sei o que está acontecendo. Aí daqui a pouquinho eu falei, é melhor eu descer, porque ele quer falar comigo, mas é melhor... Não é uma boa hora. Aí ela, não, mas vamos aguardar, vamos aguardar, Sérgio. Calma, daqui a pouco ele acalma. Daqui a pouco ele... Manda o Sérgio, manda ele entrar. Aí eu entrei, aí ele estava puto, meu irmão. Pegava o telefone assim, falou assim, não vou mais admitir. Foi quando o Pantanal estava ganhando da Globo. Porra, no final da manchete. Isso aí eu vi, é, isso aí eu vi ele sentado, meu irmão, grito, estando com os caras. Falei, ó, não vou mais admitir mais um ponto. Não vou mais admitir mais um ponto. Aí eu... Aí ele desligou, aí eu fiquei olhando pra casa e falei assim, porra, esse Pantanal está dando um bom trabalho, porra. Você está assistindo o Pantanal? Você está assistindo o Pantanal? Eu falei, eu não sei nem o que é o Pantanal, você está maluco, porra. O que é isso? O que é isso? O que porra é essa aí? O que é isso? É lá no Mato Grosso? O que é isso, meu irmão? Falei assim, não assiste não, hein? Você é da Globo. Falei, porra, não estou assistindo nada. Ele falou assim, ó... Não sei nem o que é, porra. Ele falou, porra, você está assistindo o Pantanal, o cara é puto com o Pantanal, meu irmão? Aí ele chegou e falou, Serginho, é o seguinte, o futebol pode voltar. Porque o futebol, quando eu entrei, o futebol... Lembra quando o futebol tinha parado, né? Qual punião essas porra aí? Tudo, futebol. Futebol, carioca, futebol brasileiro. Ele falou assim, ó, o futebol pode voltar. Se o futebol voltar, Serginho, eu vou te falar, por exemplo, o seu programa é super bem vendido, sua audiência é maravilhosa, sua audiência é igual a do Chacrinha, porra, sua audiência está ótima. Não deve nada. Porra, está tudo vendido, mas você tem noção, você tem quatro cotas. As suas quatro cotas, um exemplo, dá 15 milhões. Tá. Porra, legal, as suas quatro cotas. Para você ter noção, se o futebol voltar, uma cota custa 15 milhões. Uma cota mata as tuas quatro. Uma cota só custa 15 milhões. Então o futebol é um negócio... Absurdo. Aí o futebol voltou, ele falou, agora você vai de manhã para com as crianças, porque as crianças estão com saudade de você, você vai continuar com as crianças. Aí eu voltei para as crianças. Aí, em 94, o SBT me chamou de novo, aí eu fui para o SBT. Aí fiquei do SBT em 94. Voltou para o SBT. Mas foi legal, bicho, porque ali eu fiz uma porrada de filme com a Xuxa, essa coisa. Aí eu fiquei... Tudo é experiência, né? A Xuxa é minha irmã, cara. A Xuxa é como se fosse minha irmã. E você curte cinema também? Curto cinema. Você curte, assim, legal, curte pra caralho. Pô, fiz muito filme, cara. Vou fazer um filme agora em agosto. Ah, vai fazer um em agosto? Vou fazer agora em agosto. Pô, que legal, velho. Pô, filme do cacete. Malandro, o errado que deu certo. Pô, a Xuxa vai participar. Que legal, cara. Dede Santana vai participar. Começa a gravar em agosto. Começa a filmar em agosto. Pô, tinha que ser o Renato Aragão. É... Fiz filme com o Renato Aragão. Porra, eu cheio. Trabalhou na Arca de Noé, porra. Bom pra caralho. Quando se trabalhou e se separaram, o Renato me chamou. Falou, porra, me encontrou no aeroporto. Falou, Serginho. Mas sai, vem aqui. Tô precisando. É, gente. Tô precisando. Vem aqui. Tava buraco. Os meninos foram embora. É, porra. Ô, vem cá, você. Foi isso mesmo. Vem aqui, malandro. Preciso que você faça o filme. Eu ia ter no meio do filme, cara. No meio do... Eu ia ter no meio do mato. Ele já tava filmando. Já tinha filmado. E eu tenho meio do mato. Ele olha pra mim e fala. É você, Serginho Malandro. Falei, sou eu. Vamos lá, vamos invadir o negócio aí. Que legal, cara. Aí invadimos.